Perceberam, mas tem três homens de pé. Então, haviam ali alguns homens que, há quase 30 anos ou 35 anos atrás, eles haviam sido poupados de morrer, porque Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, que na época, recém-chegados na Babilônia, Ananias, Misael, Osarias, oraram a Deus, intercederam por eles, pediram a Deus para não matá-los, junto com Daniel, oraram, intercederam, pediram a Deus, e Deus revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel, durante um sonho, e Daniel foi e interpretou esse sonho para Nabucodonosor, e esses homens escaparam de morrer, mas eles não estavam satisfeitos, porque não estavam ocupando altas posições hierárquicas dentro do governo de Nabucodonosor. E eles tinham inveja tremenda de Ananias, Misael e Asarias, porque eles tinham altas posições. Então, desejando ocupar o lugar deles, correram então, e foram a Nabucodonosor, chegaram lá, bajularam o rei, e fizeram as acusações contra Ananias, Misael e Asarias. Que tipo de acusação? Primeiro disseram, olha, esses três não te consideram como o rei, como a autoridade máxima, como um Deus, que outra acusação fizeram aí? Fizeram outra acusação e dizeram, olha, eles não adoram os deuses que nós adoramos, os deuses que o Senhor, o rei, adoram, eles não adoram esses deuses, nunca adoraram, desde que chegaram aqui. E terceira acusação, ó rei, todos se ajoelharam perante a sua imagem e adoraram a imagem, mas esses três não se ajoelharam. Então, a acusação era tremenda, ainda lembraram o rei, olha, lembre-se que o Senhor fez um decreto, que se alguém não se dobrasse diante da imagem, seria morto, seria lançado no fogo da fornalha ardente. Então, o único veredito para eles, eles já estavam dando a resposta para o rei, seria a fornalha de fogo ardente. Então, o rei, como os considerava, como sabia que eles eram pessoas muito inteligentes, que estavam servindo ao seu reinado, era importante para o seu reinado, ainda fez uma tentativa de evitar lançá-los no fogo de fornalha ardente. O que ele fez? Chamou os três e perguntou, isso é verdade o que estão dizendo aqui, ó Sadrach, Mezach, Abelindego, é verdade que vocês não me obedecem, não me consideram como rei, como um deus? É verdade que vocês não adoram os nossos deuses? E é verdade que vocês não se dobraram diante da imagem que eu mandei fazer? É verdade que vocês estão desobedecendo o meu decreto? Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar tocar a música de novo, e vocês vão então se ajoelhar diante da imagem e adorá-la agora. Então, nós vamos ir agora no tópico 2 agora, o que aconteceu. Tópico 2, a resposta corajosa dos jovens hebreus. Aqueles jovens sabiam que a fidelidade a Deus é algo inegociável. A lealdade destes jovens era mais que uma qualidade de caráter, era uma confiança inabalável em Deus. A resposta resultava também do conhecimento que tinham no primeiro mandamento do Tecálogo, eles do 23 a 5. Deus busca homens e mulheres que lhes sejam fiéis, mesmo quando ameaçados por isso, mesmo inquiridos pelo rei, Caldeu, Ananias e Zaias e Zaias não se intimidaram e mantiveram sua posição. Daniel 3, 16 e 18. Então, veja bem que os três jovens resolveram obedecer ao seu íntimo e não ao seu exterior. Olha bem, as vantagens materiais para que eles obedecessem, para que eles adorassem aquela imagem, era uma coisa grandiosa. Eles tinham ótimos empregos. Eles tinham uma posição invejável dentro do reinado do Império de Nabucodonosor. Eles teriam que pensar a sua situação financeira, a sua posição social, no futuro deles ali dentro daquele Império. Tudo isso eles teriam que pensar seriamente naquela hora. Mas o que eles fizeram? Eles seguiram o caráter espiritual. Seguiram aquilo que Deus mandava e não o que eles desejavam fazer. Eles seguiram a parte mais difícil, tomaram a decisão mais difícil que muitas vezes o crente tem que tomar. Parece loucura para a maioria das pessoas. Todos vão dizer, mas você é doido. Mas você é um idiota. Mas você é um alienado. Como é que essas ideias? Tudo não é deste mundo. Você quer ser diferente de todo mundo. E a verdade é essa. Aqueles que querem seguir a Deus tomam atitudes e vivem de uma maneira que espanta os outros. Porque eles querem viver tranquilos, sem problema, se dando bem. Principalmente se dando bem financeiramente, politicamente, socialmente. E não querem saber o que Deus deseja. Não consultam a Deus e a Palavra de Deus na hora de tomarem suas decisões. Mas esses três jornais, eles tinham um caráter firmado na Palavra de Deus. E para eles, mesmo que morressem, eles seguiriam os padrões bíblicos. Eles obedeceriam a Palavra de Deus. Que proibia a adoração a imagens, como está em Êxodo, capítulo 20. Então vamos ver aí o tópico 3. Reação à intimidação. Ao perguntar-lhes quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, Nabucodonosor afrontou os jovens em sua fé. Eles não tiveram dúvida de que valia a pena permanecer fiéis ao Todo-Poderoso. Então veja bem, quando Nabucodonosor descobriu que aqueles jovens, eles não tinham se dobrado perante a imagem, convocou-os e perguntou se era verdade, e eles disseram que era verdade. e disseram, ó rei, não precisa nem mandar tocar a música de novo. Nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem. Nós não servimos a outro Deus além do nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus único, poderoso. E tu sabe disso. Ainda falaram com ele. Você já sabe disso. Então, o rei deu outra chance para eles, mas eles disseram que não queriam aquela chance, porque eles não iam obedecer. E o rei diz, qual Deus vos poderá livrar? Veja só a pergunta de Nabucodonosor. Ele agora estava desafiando a Deus. Ele estava agora colocando o Deus como um Deus qualquer. Sabendo que aquele mesmo Deus tinha lhe revelado através de sonhos o final do seu reinado, os outros impérios que viriam, e que ele naquela época tinha reconhecido que o Deus de Daniel era um Deus superior aos outros deuses. Mas, na verdade, ele apenas reconheceu que Deus era um Deus poderoso, mas não como o único Deus poderoso e verdadeiro. Ele continuou com os seus deuses, continuou com a sua idolatria, e continuou agora de tal maneira que fez como Césares de Roma, atraindo adoração para si próprios, fez como os outros imperadores, fez como até no tempo lá de Amorabi, também foi adorado como Deus, e outros mais que sempre fizeram isso. Os grandes líderes sempre quiseram ser adorados como deuses. E Nabucodonosor tinha esse desejo no íntimo, era uma coisa satânica, em que ele obedecia a essa vontade, esse desejo. então ele disse, quem é o Deus que poderá levar vocês? Deus aqui agora sou eu, não existe Deus maior do que eu. É isso que ele estava querendo dizer. Então, ele desafiou a Deus agora, ele colocou Deus no meio da história agora, e agora, e agora aqueles três não estavam ali apenas como testemunho de Deus, mas agora eles estavam como representantes do Deus verdadeiro, e Deus agora teria que entrar no meio daquela situação e tomar uma atitude para mostrar para Nabucodonosor e todo o seu reino quem é que é o Deus verdadeiro. Então eles não tiveram dúvida de que valia a pena permanecer fiéis a todo poderoso. Então, sem temor e com grande fé, responderam o rei, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Os três jovens não cederam as ameaças e não ficaram livres da fornalha, pois Deus já os esperava ali. A companhia do quarto homem visto pelo rei dentro da fornalha foi suficiente para que eles saíssem ilesos e sem o único fio de cabelo queimado. Essa resposta dos jovens hebreus confronta a posição de muitos crentes de hoje. Quão facilmente cedemos e até negamos a fé, fugindo do caminho da aprovação. Todavia, Deus conta com crentes fiéis que sejam capazes de responder as ameaças sem ter medo. Diz, olha, Deus, o Deus que nós servimos, que você diz quem é esse Deus, esse Deus é tão poderoso que ele vai nos livrar da tua mão e vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Nós acreditamos nisso. agora tem uma coisa, rei, mesmo que ele não faça isso, nós ainda continuamos firmes na palavra de Deus, na obediência a Deus e nós não vamos te obedecer. Veja só, eles estavam tomando uma firme posição de que mesmo que Deus não se livrasse da morte, eles estavam dispostos a morrer por esse Deus. Então, eles mostraram para Nabucodonosor que eles tinham uma fé poderosa desse Deus e uma fé que não se abalava diante das circunstâncias negativas que estavam aí contra eles. Em circunstância nenhuma, mesmo que se acabasse tudo, mesmo que eles morressem, mesmo assim eles permaneceriam fiéis a esse Deus. Então, a fé está faltando muito hoje. As pessoas têm uma fé apenas num Deus que para eles está distante, muito longe e que dependendo da ocasião, dependendo da gravidade, eles podem até negar a esse Deus. Poderiam, por exemplo, se fosse com eles, eles diriam não, eu vou adorar porque é ordem do rei, a Bíblia diz que nós temos que obedecer as autoridades, aí a gente finge que está adorando esse Deus, se dobra o joelho e pronto, finge que está adorando o Deus, depois a gente levanta e continua a nossa vida do mesmo jeito. E assim, muitos crentes têm feito, têm se comportado assim, se misturam no meio de pecadores, participam das mesmas festas, gostam de ouvir música do mundo, gostam de tudo que é do mundo, imitam as coisas do mundo, o jeito de vestir, o jeito de falar, querem imitar todas as coisas do mundo. Por quê? Porque ainda não têm consciência verdadeira da sua fé, não têm consciência verdadeira do seu Deus, nunca tomaram a decisão de entregarem totalmente suas vidas a Deus.